Aê pessoal, tudo bom? Hoje a gente veio falar sobre o teste do pezinho Como é feito o teste do pezinho Para você fazer o seu teste do pezinho É preciso primeiro você preparar o seu material Que seria A gás estéreo Gás estéreo A lanceta Tá certo? A lanceta do teste do pezinho Que é essa aqui Um suave Um suave de álcool E o cartão do teste do pezinho Tá certo? O teste do pezinho Ele tem algumas regras aqui nele Já tem regras, tá certo? Do preenchimento da bolinha Que você vai fazer com o sangue Aqui você tem um papel filtro Tá vendo? O papel filtro São seis bolinhas As seis Pode preencher cinco? Não Pode preencher quatro? Não Tem que preencher todas as seis bolinhas Que estão aqui Desse círculo Preencher todas as seis E como é o preenchimento dessas seis? Todo esse círculo Que você está vendo aí O círculo Ele precisa ser preenchido com sangue Por completo Você preenche por completo Tá certo? E como é que fica Esse preenchimento? Pode ser menos Ele pode ficar falho Não pode ficar falho Não pode ser menos A bolinha tem que estar com o sangue Preenchido completo Tá certo? Todo esse círculo Esse círculo Ele precisa estar preenchido completo Tá certo? O que é que eu faço Para poder ter Uma boa coleta de teste de pezinho? O que a gente faz Antes de você iniciar A incisão No pé do bebê Antes de iniciar A incisão No pé do bebê Você massagear primeiro Massagear bem o pé Da criança Entendeu? A criança fica na posição De arroto Aquela posição De arroto Da criança Ela fica Por que ela fica Na posição de arroto? Porque A gravidade A gravidade A gravidade Ajuda A pressão Do sangue Melhorar no seu fluxo Entendeu? A gravidade Ajuda Por isso que Na maioria 99% Do nosso de bebê Que a gente faz O teste do pezinho Eu peço Para ele ficar Na posição Tá certo? Vertical Posição vertical Para poder Na posição de arroto Você conseguir Ter um fluxo melhor No pezinho do bebê Aí você Massageia bem O pé O pé do bebê Quando você perceber Que ele ficou vermelhinho O pé dele Massageando o pé dele Tá certo? Quando você perceber Que ficou vermelhinho Porque ele tá Bem massageadinho Já Entendeu? Então você vai lá Faz a incisão Lá Faz a asepsia Primeiro Com álcool Entendeu? Faz lá A primeira Antisepsia Lá Com álcool Lá Para poder Você poder fazer Você poder fazer Sua incisão Tá certo? Então Você faz a sua A sua incisãozinha Quando o sangue Começar a fluir O sangue Você pega Um agás estéreo Um agás estéreo Um agás E tira E tira E tira aquela Primeira gota Tira aquela Primeira gota Lá Do sangue Do bebê Que saiu Porque essa Primeira gota Ela não é interessante Para análise Porque ela vem Misturada com álcool Então Para evitar O desgaste Da amostra Ou mesmo A perca Daquele material Original Misturado com álcool Aí você tira Aquela primeira gota Com o agás Tá certo? Tira aquela Primeira gota Com o agás E depois Dali você vai Massageia Bem devagarzinho O pé dele E vai fazendo Em círculo Pega o cartão Você pega o cartão E faz círculo Com a gotinha Aquela gotinha De sangue Você vai fazendo Um círculo Naquele local Que está descendo A gotinha Para poder Essa bolinha Essa bolinha Que fica toda Por completa Entendeu? Ela ficando Por completa Aí seis Você terminou O seu teste Do pezinho Com perfeição Bota para enxugar Ele Uma temperatura Ambiente E depois que ele enxugar Você pode embalar O seu material Para enviar Para o setor técnico Tá certo? Então uma boa coleta Do teste do pezinho É fazer uma massagem Tá certo? Fazer um procedimento Todo adequado Para poder Você não perder A sua oportunidade De fazer O teste do pezinho E assim o pai Fica triste A mãe Fica triste O bebê Chora muito Porque é um incômodo Para o bebê Você fazendo Aquele procedimento Então para evitar isso Segue todos os passos Direitinho Separa o material Faz a massagem Faz a coleta No procedimento Correto Que vai dar Tudo certo Então Flebotomia geral Dá todos os detalhes Para você Aqui no canal Tchau 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 Obrigado.